Ricardo. Tudo bem? Tudo bem, Barreto. André Lofredo. Tudo bom, Barreto. Tudo tranquilo? Tudo bem. Andrei Campos. Fique bom ter você aqui, Andrei. Sempre bom passear pelo Rio de Janeiro, né? Muito bom. Daqui a pouquinho teremos também o Vitor Canedo do site Globosport.com pra falar desse complemento de rodada e de repercussões que ainda estão acontecendo, né? Dos jogos de sábado e de domingo, entrevistas coletivas, enfim. Resultado ruim ontem? Pra quem? Pro Vitória. Pro Santos também, para. Não, mas o Vitória jogou mais. É verdade. Isso é verdade. Pelo jogo, né? E o Levia, né? Sincero, como sempre, disse, olha, não acertamos quase nada. O Vitória pressionou mais o Santos. Muito mais. Teve mais dentro do campo do Santos. O Vitória se pôr... Ontem eu tava brincando lá na rádio, que a gente tava fazendo o programa e vendo o jogo, né? Foi no horário do Globo Esportivo. E eu tava dizendo o seguinte, o Vitória, se ainda fosse permitido vender mando de campo, ele vendia agora. Nem vendia, comprava. Eu quero comprar, ó. Eu quero comprar o seu mando. Me dá que eu quero jogar no teu estádio, né? Pô, vinha de cima do Vitória fora de casa. É interessante que a postura do Vitória, você fala assim, ah, tá conseguindo os resultados fora de casa porque tem uma postura defensiva, explora o contra-ataque. Não, não é nada disso. Vai pra cima do adversário. Se jogar dessa maneira em casa, não mudar a maneira de jogar em casa, seria o mais óbvio. Mas não muda. É diferente quando ela se propõe a atacar, ele tem um problema na zaga. A zaga é uma zaga boa, mas não é rápida. Então, te dá o contra-ataque. Os laterais apoiam bem, sabem jogar e te deixam buracos, principalmente no fundo. Da velocidade do contra-ataque que é a equipe. Agora, é impressionante o que o Vitória jogou antes. O que vem jogando fora de casa e ontem, principalmente. Por que que não pode ter essa postura dentro de casa, Ricardo? É, mas muda o comportamento do adversário, eu acho, né, Ricardo? E aí, o Vitória tem um pouquinho de dificuldade pra se adaptar a isso, porque o adversário espera um pouquinho mais. Mas isso aqui, Barreto. Então, as coisas que vocês falam, vocês da imprensa falam, e me confundem. Por que que... É a torcida que... O Ricardo até é melhor pra responder que já teve lá. É a torcida que grita, o jogador se sente obrigado, tá no psicológico do jogador. Hoje, no Vitória, são esses vários fatores, Barreto. A torcida é o psicológico de perder em casa já. Porque a equipe que mais... Que menos conseguiu ganhar em casa é o Vitória. Isso pese. Né? E outra coisa, aí vi, isso pese e tem a pressão. A pressão de querer ganhar. Agora, o que me deixa, assim, abismado é você. Você pode até perder em casa, né? Mas você faz muitos gols também porque você ataca. Em casa, ela não consegue fazer tantos gols como faz fora, né? Mas o que muda é a postura do adversário. Eu sei, cara. Mas não vai também. Deixa a bola lá no meio, então ninguém joga. Aí aproveita e bota a torcida argentina que não vê o jogo mesmo e fica lá. O 0 a 0 em casa não interessa. Fica lá na bola pra ficar no meio do campo. Os torcedores vão ficar gritando e de repente o juiz vai olhar e o escadou. Já deu. Beleza. Bora. Aí vai todo mundo, dobra a camisa e guarda na gaveta porque não vai ter suado. Vai ficar parado. Não é sincera. Eu tô falando isso numa boa, né? Não é uma boa. Não tô falando só de deboche. Uma pitadinha de deboche. Mas, assim, por que que... Como é que não consegue? Por que que não... A postura muda dentro e fora de casa porque você não consegue manter uma postura. Vamos combinar de jogar sempre assim. Sempre. A gente joga sem querer a bola. Mas isso muda também quando um time sofre um gol. Também muda um pouco o jogo, né? O jogo muda de cara quando um time tá muito bem armado, criando oportunidade, sofre um gol, o time dá aquela recuada e o jogo também muda de cara às vezes. Agora, esse é um fenômeno que acontece não só com relação a jogos como visitante, mas o campeonato brasileiro inteiro. Não acontecia nos anos anteriores. Os times que jogavam em casa tinham mais vantagem do que tá acontecendo nesse campeonato brasileiro. É uma coisa pra ser analisada mesmo. É o nível técnico dos times. Ontem a gente tava falando aqui sobre a característica desse campeonato, né? E aí eu dei uma sugestão. É o campeonato sem bola. Campeonato em que ninguém quer a bola. Mas você sabe que eu tenho visto outros campeonatos assim também? E ninguém tá querendo bola. Não foi no campeonato francês que o cara deu uma saída jogando a bola pra lateral pra poder marcar a lateral do adversário? Não, tem várias. Ontem nós fizemos um jogo do Mundial Sub-17. O time que ganhou teve 33% de posse de bola. Tem que se analisar isso. Porque assim, a gente tá chegando num ponto que ontem me chamou a atenção. Na hora eu acabei nem comentando nada, mas depois eu fiquei remoendo aquilo na cabeça. Não, foi na rádio. É porque não foi aqui. Foi na rádio. Acho que foi o Déu Aranha que uma hora falou assim. O Flamengo só abriu o placar porque teve um momento em que a Chapecoense se animou e quis fazer o gol dela. Que foi depois que o Flamengo perdeu o pênalti. Então, quer dizer, o time hoje querer fazer gol é uma coisa punida por sofrer o gol. Por sofrer o gol. E aí eu não tô questionando o raciocínio do Déu. Eu tô dizendo o seguinte, parece que hoje essa é a lógica do futebol. Eu tava achando que era... Mas Barreto, é o futebol às vezes... O futebol brasileiro, mas... É o futebol brasileiro. É o futebol brasileiro, Barreto. Porque eu vejo alguns campeonatos... É claro, quer ver uma coisa? O Barcelona. Vamos tirar o... O Barcelona, que tem uma grande equipe. O Barcelona joga de uma maneira em casa e da mesma maneira fora. Tem uma maneira de jogar. O time do Pepe Guardiola, ela joga de qualquer maneira, do mesmo jeito, em qualquer lugar. Tá? Então é a maneira de jogar. Não vem com essa de... Ah, porque tá muito retrancada, a gente não encontrou, vem no contra-ataque. Meu amigo, se isso tá acontecendo várias vezes, o treinador é que tem que dar um jeito. A gente tem que entender que a bola... O treinador é que tem que dar um jeito. Peraí, se a gente não consegue... E o Wagner Mancini, pra mim, tá fazendo um belo trabalho. Excelente trabalho. Tá um excelente... É um baita treinador. Mas ele tem que começar a detectar por que se perde tanto em casa. Porque não é pouco, não é muito. A gente tem que entender, Ricardo, que a bola, e a gente vai concordar com isso, ainda é uma aliada. É, a melhor coisa é ter a bola. É a melhor coisa é ter a bola. Ela ainda é uma aliada. Mas o que eu acho, aí é uma opinião minha, que ajuda a explicar isso. Porque os times no Brasil, eles são pouco treinados. O treinador não consegue dar um padrão de jogo pra equipe que a bola seja uma vantagem pra ele. Porque tu precisa ter a posse de bola e criar com ela vantagem sobre o adversário. Essa é a regra da posse de bola. Não adianta tu ter uma posse de bola improdutiva que fica tocando a bola na parte defensiva e não criar alternativa. Tu tem que ir com ela e criar vantagem. Pra isso precisa treino. E outra coisa, a gente tá falando de uma coisa, a gente tá falando o quê? Em relação à posse de bola, né? Que às vezes hoje, no Brasil, você ter posse de bola não adianta nada. Aí quando o Barcelona perde um jogo, ó, teve posse de bola. É uma e um milhão. Pega quantos jogos o Barcelona perde por ano? Pega quantos jogos o Manchester United perde por ano? Muito pouco. Uma bola tem que ser uma aliada. Então, a posse de bola ela é excelente desde que você consiga atacar, desde que você consiga ter a composição do time tanto atacando como defendendo. Você sabe qual o grande sucesso pra mim do Barcelona, né? Tanto Guardiola é os atacantes. Esse tipo de jogo, os atacantes têm que ser fundamental. O atacante brasileiro, quando ele marca pressão, normalmente ele é driblado. E ele... Ok, foi driblado, tem um meio campo. Na Europa, não. Esses três atacantes dificilmente são driblados. Porque o primeiro combate tem que ser forte. E tem que ser deles. E naquele combate a equipe adianta essa marcação. Ou pro impedimento ou pra um livre ou alguém que esteja atrás. E uma mobilidade permanente. Uma mobilidade maior. Permanente de todos. De todos. Você vê o Barcelona jogar. Dá uma olhada nos atacantes se um lateral dribla fácil um jogador desses. Mas isso precisa treino, não precisa, Ricardo? Treino. E muito. E muito. E os técnicos do Brasil eles não conseguem dar esse padrão de jogo porque eles têm muito pouco tempo à frente de um time. Agora, o time tem que ser bom. Não, tem que ter qualidade. Se o time não for bom, não adianta ficar com a bola. É isso que a gente está vendo no Brasil. Tem muito time ruim e aí a opção é não vamos jogar. Não vamos deixar o outro jogar e a hora que alguém errar imagina a gente aproveita. Tem uma coisa que outro dia eu comentei até o Ricardo estava do meu lado. Ouve, tua caneta. Tudo bem? Tudo bem? Estava escondido aqui. Eu estava vendo você chegar aqui de voadora na discussão mas eu achar estranho. Pô, de onde surgiu esse cara? Não, não, não. Pode entrar no papo. Porque assim, o que eu queria trazer para a gente conversar é o seguinte. Desde muito cedo uma entrevista que me irritava dos jogadores da seleção brasileira tenho certeza que o Ricardo Rocha nunca deu essa entrevista na carreira dele foi aquela dos 10 homens atrás da linha da bola. Ah, o adversário veio para jogar com 10 atrás da linha da bola. O adversário mais fraco a Alemanha não. A Argentina não. Mas o adversário mais fraco as Nova Caledônia da vida aí jogam com 10 atrás da linha da bola contra o Brasil. Porque ele só tem 10 porque senão joga com 15. E joga mais ou menos desde que Charles Miller desembarcou no Porto de Santos. A partir do momento em que o Brasil teve uma seleção para jogar e mostrou o potencial da sua seleção tudo quanto é time ruim do mundo passou a jogar com 10 atrás da linha da bola. Vamos ver se a gente toma menos gol aqui e se sobrou a bola vadia pererecando lá na frente pá a gente guarda e aí chama o presidente chama o técnico e aí chama o vinte atrás da linha da bola. Então assim eu acho estranho aceitar a justificativa de o adversário não quer jogar. Se o adversário não quer jogar e você não consegue jogar tem uma incompetência sua nisso aí. Sempre no futebol teve o time que precisava ficar com a bola e o time todo mundo adora contar os internautas mandam até as imagens quando a gente começa esse papo eles mandam lá o finzinho do jogo o scout que aparece no fim do jogo Barcelona 89% de posse de bola Celtic 11% não é esse o número? É acho que é isso 89 é 11 essa é uma conta fácil dá 100 não, não, não é que eu não sei se o número é é 89 tem sorteio rolando aí ainda mais esse sorteio é o paulistão o sorteio do paulistão e aí aaa o o o o o o Tchau, tchau.